Bom dia, oitavo ano. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos dar sequência ao capítulo 2, né? Vamos falar sobre o tempo meteorológico e vamos começar falando aí do conteúdo. Não teve atividade de casa, somente o Google Forms, né? Não tivemos atividade do livro, tá? Vamos dar sequência com a previsão do tempo meteorológico. Existem várias variáveis que estão envolvidas na previsão do tempo. Hoje, nós vamos discutir quais são essas variáveis, tá? A temperatura, a pressão atmosférica, a velocidade, a direção do vento, a umidade do ar e a pluviosidade, né? São fatores que devem ser considerados no momento de coleta dos dados para poder gerar uma previsão do tempo satisfatória. Então, vamos começar aí com a temperatura, né? A temperatura, gente, ela está relacionada com o grau de aquecimento do ar atmosférico. Então, quando a gente mede a temperatura, é a temperatura do ar, né? Quando a gente abre o jornal e vê a previsão do tempo, temperaturas máximas e mínimas geralmente são colocadas, né? Em exposição, uma variação, tá? Então, é comum a gente mencionar as temperaturas máximas e mínimas daquele dia e uma variação entre elas, né? Então, essa variação, ela é chamada de amplitude térmica. É quando lá no jornal a gente abre a televisão e observa a temperatura máxima no Ceará, 29 graus, mínima, 25, tá? Então, sempre um dos fatores que deve ser considerado para a previsão do tempo é a temperatura do ar, ok? Agora, nós vamos falar sobre um outro fator que é a pressão atmosférica, né? A atmosfera, gente, ela é composta de diversos gases, né? Com diferentes massas. Cada gás, ele tem uma massa diferente. E devido à força, né? Da gravidade da Terra, esses gases, eles exercem uma força em forma de peso sobre as superfícies. E essa força é chamada de pressão atmosférica. Como depende da gravidade, a pressão atmosférica tem uma relação com dois fatores, tá? Tem relação com as altitudes e tem a relação com a temperatura, ok? Então, em locais próximos, né? A Terra, maior a pressão atmosférica. Ou seja, numa menor altitude, né? Vamos dizer, a altitude ao nível do mar, né? Que a gente está aqui em Maranguape, mais ou menos, um pouco acima do nível do mar, mas não é altitude muito grande. Então, a gente tem uma pressão atmosférica grande. Se eu tiver, por exemplo, lá em cima, né? Lá na Pedra da Rajada, aqui na Serra de Maranguape, eu já vou ter uma pressão atmosférica menor. Então, a gente pode imaginar o seguinte, né? Imaginando aqui na cabeça da gente, que se a gente está aqui embaixo, a quantidade de ar que tem aqui em cima, né? Dos gatos que estão em cima da nossa cabeça, vai ser muito maior do que a quantidade de ar que vai estar lá, quando eu estiver lá na Pedra da Rajada, lá em cima na Serra de Maranguape, que vai estar acima da minha cabeça. Vai ser menor. Então, a pressão atmosférica lá é menor. Se eu estou lá no Everest, né? Lá no Everest, quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Por isso que eu tenho dificuldade de respirar, né? Do ar entrar nos meus pulmões em regiões de altas altitudes. A temperatura também, ela vai influenciar na pressão atmosférica. Temperaturas elevadas levam a uma menor pressão atmosférica, tá? Enquanto que as temperaturas mais baixas, a pressão atmosférica, ela vai ser maior. Por conta do peso, né? Que esses gases absorvem por conta da umidade, certo? Agora, uma outra variável também que deve ser levada em consideração para fazer a previsão do tempo, são os ventos, tá? As camadas de ar que estão mais próximas do sol, elas apresentam a temperatura mais elevada e uma pressão menor, como a gente falou anteriormente, né? Tornando-se mais leves e, consequentemente, subindo em direção ao céu. Ou seja, quando o ar está mais quente, ele fica mais leve, né? E o ar mais leve, ele tende o quê? A subir, tá? Lá em cima, na região superior da camada da atmosfera, que é mais fria, o ar é mais denso. Ou seja, o ar é mais pesado. Então, ele tem uma tendência a descer. E isso forma o quê? Essa corrente de convecção que faz com que o ar quente aqui de baixo, ele vá subir e o ar frio de cima venha a descer, né? Dissipando, dessa forma, os gases poluentes, tá? O espaço que ficou sem ar quente, gente, ele é substituído pelo ar mais frio, que vai descer por ter uma maior pressão e ter uma maior densidade. Ou seja, ele é mais pesado, ele é mais denso. Então, o ar frio desce e o ar quente sobe, tá? Esse processo é chamado de corrente de convecção e ajuda, né? A eliminar para as camadas mais altas da atmosfera os gases poluentes. Bom, a umidade relativa do ar também é um outro parâmetro, né? É uma outra variável que está envolvida na previsão do tempo meteorológico, tá? Ele é um termo utilizado nas previsões do tempo, né? A atmosfera, ela contém vapor de água, o que forma uma umidade atmosférica. Então, quanto mais seco, né? Mais quente está o ambiente, menor a quantidade de vapor d'água tem. Ou seja, menor a umidade relativa do ar que tem naquele ambiente. Essa umidade, gente, do ar, umidade atmosférica, ela pode ser categorizada em dois tipos. A gente tem a umidade absoluta e a umidade relativa, tá? A umidade absoluta, o que é? Ela se refere à quantidade de vapor presente na atmosfera. É o vapor d'água, então é a umidade absoluta. E a umidade relativa, ela relaciona a umidade absoluta ao limite de vapor que a atmosfera suporta antes de chover. Assim, por exemplo, quando nós ouvimos lá na previsão do tempo, no jornal, que a umidade está em 30%, a umidade relativa do ar está em 30%, isso significa que faltam 70% para a atmosfera saturar e começar a chover, ok? Então, a umidade nesse exemplo que eu dei estaria muito baixa, né? Precipitação pluviométrica, né? Tem tudo a ver com a queda, né? O surgimento da chuva sobre a superfície terrestre. Essa chuva, ela pode vir na forma de água líquida e ela pode vir em flocos de neve ou ela pode vir, né, congelada como um, em blocos congelados, né, como granizo, tá? Então, essa pluviosidade, ela tem também relação com o volume de chuvas, né? Das regiões em determinado período de tempo, tá? Então, cada região, cada cidade, cada estado, ele tem sim médias de pluviosidade que são medidas a cada ano, né, que ficam registradas pelos órgãos competentes, né? E essas chuvas, elas podem ser de três tipos, tá? São chuvas que nós chamamos de chuvas frontais. As frontais são aquelas que geralmente têm relação com as mudanças de temperatura. São aquelas que acontecem quando uma massa de ar quente encontra uma massa de ar frio, né? Faz com que se condensem e depois começa a chover, tá? A gente escuta muito esse tipo de chuva frontal, né? Sem saber nem desse conceito nos noticiários, tá? Aí nós temos as chuvas convectivas, né? Que são aquelas que ocorrem quando há grande elevação de temperatura e uma maior evaporação. Esse vapor sobe, resfria, condensa, né? E cai na forma de chuvas bem fortes. E temos as chuvas orográficas, tá? Que são, que acontecem quando massas de ar, por diferença de pressão, vão se deslocar de altas altitudes, né? Perdendo temperatura, depois se condensa e gera aquelas chuvas bem fininhas. Então, nós temos esses três tipos de chuvas, tá? Agora nós vamos falar sobre a coleta de dados para a previsão do tempo meteorológico, né? Existem os satélites artificiais que vão monitorar as massas de ar no planeta. Essas informações dos satélites, elas são transmitidas, né? As imagens aos centros de pesquisas meteorológicas, né? E essas informações, posteriormente, são passadas, né? Para os meios de comunicação e chegam até as nossas residências, tá? Mas como é que é medido, né? Os instrumentos para coletar os dados, né? Nós temos vários instrumentos com funções específicas. Termômetro, né? Talvez seja o que vocês mais já ouviram falar. Termômetro serve para medir a temperatura instantânea do ar, tá? Lembra que a gente está falando isso aí de termômetros que medem a temperatura atmosférica. Barômetro é um instrumento que serve para medir a pressão atmosférica. A biruta indica a direção dos ventos. É muito comum a gente ver perto de aeroportos ou então de campos de pousos, de balões, né? De outros esportes, né? Que as pessoas fazem. Temos o anemômetro que serve para medir, né? A velocidade dos ventos. Cuidado! Biruta mede a direção do vento. E o anemômetro, ele mede a velocidade dos ventos. Esses instrumentos, eles são encontrados em aeroportos, por exemplo. Temos o higrômetro que indica a umidade relativa do ar. E temos o pluviômetro que mede a quantidade de chuva que cai durante um determinado período numa região. Bom, aqui a gente tem a imagem de alguns desses instrumentos, tá gente? Aqui nós temos a biruta, ó, né? O vento dá para cá ou para lá, se ela não ficar cheia aqui é porque o vento não está nessa direção, né? Nós temos aqui o termômetro que mede a temperatura do ambiente. Nós temos aqui o higrômetro, né? O higrômetro digital aqui, na verdade, ele mede a quantidade de vapor de água no ar, mede a umidade. Temos um anemômetro que mede a velocidade dos ventos, encontrado principalmente nos aeroportos. E aqui nós temos o pluviômetro, ó, que a chuva vai caindo e ele vai medindo aí quantos milímetros de chuva cai naquela cidade, por exemplo. Ok? Bom, agora nós vamos passar para uma atividadezinha da página 253, né? Que diz o seguinte, ele traz um texto que o tema diz o seguinte, Chuva faz rios transbordarem, causa dezenas de alagamentos e trava São Paulo. Vocês vão ler esse textozinho, tá? Você já pensou em como uma chuva de 88 milímetros pode ser tão catastrófica para uma cidade? Embora 88 milímetros seja uma altura suficiente apenas para cobrir nossos pés, né? Para uma cidade poder trazer muitos impactos, como citados no texto anterior. Na previsão do tempo, os dados pluviométricos são dados em milímetros. Mas o que isso significa? Significa que representam a altura de água gerada pela chuva em uma área de 1 metro quadrado. No caso relatado na matéria, a chuva foi de 88 milímetros. Isso significa que a altura da água formada em uma área de 1 metro quadrado foi de 88 milímetros. Pergunta, no texto foi visto que 88 milímetros significa que a altura da água formada em uma área de 1 metro quadrado é de 88 milímetros. Utilizando os conceitos de volume e capacidade, descubra a equivalência de uma chuva de 88 milímetros em litros. Então a gente sabe, a gente já tem essa informação aqui, gente. Que 1 milímetro de chuva significa, traduzindo em litros, que choveu, né? 1 litro de água naquele metro quadrado, tá? Então se no problema a gente tem 88 milímetros de chuva por metro quadrado, Traduzindo em litros, tá? Foram 88 litros de chuva que caíam em 1 metro quadrado, gente. Então é um volume de chuva extremamente elevado, tá? Bom, agora a gente vai passar aí pra página, resolver essas duas questõezinhas, a página 254, que diz o seguinte, ele mostra um gráfico e nesse gráfico ele pergunta, Quais foram os meses com maior ou menor quantidade de chuva? Então vocês vão olhar direitinho o gráfico, analisar e observar que o maior período foi em fevereiro e o menor foi em maio, tá? B. Comparando os dados da chuva acumulada com os dados calculados com base em uma série de 30 anos observados, o que se pode afirmar sobre a quantidade de chuva mensal em 2020? Qual é a sua opinião em relação a essa diferença de valores entre os anos de 2020 e os dados médios do ano de 1961 a 1990? A quantidade de chuva mensal acumulada medida no intervalo de 30 anos apresentou o mesmo padrão esperado nos meses medidos em 2020, com pequenas oscilações. A diferença de precipitação em milímetros pode estar ligada a fatores ambientais antrópicos, ou seja, a interferência do homem, certo? Segunda questão, por vezes a ocorrência de uma chuva de 40 milímetros em um período de uma hora traz mais consequências que ter uma chuva de 40 milímetros ao longo de um dia. Por que a ocorrência das chuvas intensas em curtos períodos de tempo pode gerar mais estragos em uma cidade, né? Um período maior de tempo permite que a quantidade de água seja distribuída de maneira mais uniforme, espalhada, permitindo o que? O escoamento, né? Pelas vias de absorção de água pelo solo. Se essa chuva, né? For num período menor, é possível que a água se acumule muito rapidamente e não escoe, né? E o que que isso pode trazer? Isso pode trazer alagamentos, né? E enchentes para as cidades. Principalmente aquelas que ficam próximas, né? Às margens dos rios, tá? Às comunidades ribeirinhas, ok? Então, gente, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui e a atividade segue na agenda. Tenham todos uma boa semana e um bom estudo.